Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 7h17, o Alfredo chega com mais informações pra gente das ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo, a gente fala agora de um homem que foi preso no Jardim Oiti aqui em Três Lagoas. Isso, Ana. Rapaz, achou que estava favorável, invadiu uma casa no Jardim Oiti na Travessa N, furtou um botijão de gás, montou na bicicleta e saiu como se nada tivesse acontecido. Foi embora, foi para o Paranapungá, trocou esse botijão de gás por entorpecentes e voltou como se nada tivesse havendo. Mas como as pessoas, os populares, teriam reconhecido o cidadão suspeito desse furto por conta do crime ter sido registrado por câmeras de seguranças de uma residência, o mesmo foi perseguido e segurado pelos populares até que uma viatura do batalhão de trânsito, pelotão de trânsito do 2º Batalhão, passasse pela Antônio Estevão Leal e esses populares conseguissem parar os policiais e pedir apoio. Foi requisitado uma viatura de rádio-patrulha por conta do camborão para poder carregar o homem, que recebeu voz de prisão confessando o crime de furto e dizendo que teria vendido o botijão para um terceiro. O homem foi levado para a DEPAC, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto e agora fica a critério da Polícia Civil tentar identificar quem é esse receptador e recuperar esse botijão de gás ou o valor para ser ressarcido a vítima, já que no boletim de ocorrência não foi discriminado se foi recuperado ou não o produto. Mas a ousadia e também a tranquilidade do criminoso fica escancarado nas imagens que foram registrados pelas câmeras de segurança. Homem ex que já tem inúmeras passagens por furto e apenas ganhou mais uma Ana, porque depois de colocar os pés na rua, provavelmente vai voltar a furtar, porque não tem condições de trabalhar para sustentar o vício no crack. Então a solução que essas pessoas encontram é isso, é dar prejuízo, dor de cabeça e diminuir cada vez mais a esperança da sociedade em viver em uma comunidade tranquila e ordeira, Ana. Lamentável. Trabalhar não quer, né Alfredo? A gente veio carregando um botijão desse, um botijão de gás pesa, né? Ele é bom para carregar. Não vai falar que ele está fraquinho não, de tanto usar crack não, que não está fraco não, porque para carregar um botijão de gás dá conta, né? Para colocar um botijão de gás nas costas, ele dá conta. E andar de bicicleta ainda. É, de bicicleta, com uma mão. Olha só, gente, como que pode carregar um botijão com uma mão, de bicicleta, então está muito forte, tem condições de carpir vários terrenos, mas o cabo da enxada pesa, né? O cabo da enxada eles não dão conta. O botijão não pesa, mas o cabo da enxada pesa, né Alfredo Neto? É, Ana, a gente pode ver muito bem ilustrado nessa situação. Hoje, várias pessoas que acabaram perdendo o emprego ou simplesmente querem aumentar a renda, tem o trabalho como aplicativo, como ganhar pão. Entregaram uma pizza, entregaram um lanche, entregaram um botijão de gás, o pessoal do Uber hoje tem aplicativo para bikes, quem quer fazer entrega de bikes na área central, em bairros, pequenos comércios do bairro, então tem aí o bike, o Uber, o pessoal que pode fazer entrega. A pessoa que carregou esse botijão de gás numa bicicleta, poderia muito bem estar ganhando um dinheirinho honestamente, fazendo entrega de botijão de gás, de bicicleta, para conseguir o dinheiro. E assim, é claro, a gente sempre torce para a pessoa se livrar do vício da droga, porque é uma vida de zumbi, a pessoa não vive, ela vegeta, mas ela teria, sim, condições de ganhar honestamente. Mas a vontade de lesar o próximo, de viver essa vida bandida que a maioria se colocam, como um glamour, é mais vantajoso do que trabalhar. A pessoa prefere passar situações como essa, ser agredida na rua por vítimas que já estão perdendo a paciência, de ser preso, ser levado à delegacia, passar horas ali, sendo ouvido por policiais, sendo mais uma vez fichado, às vezes passa até uma semana preso por conta dos inúmeros furtos recorrentes, depois que coloca o pé na rua, volta a delinquir de novo, porque acredita que é mais vantajoso dar prejuízo para o próximo, causar problemas para a sociedade, do que conseguir fazer um bico honestamente, conseguir o dinheiro dignamente e, infelizmente, sustentar o vício de uma forma mais digna do que cometer esses crimes. A preferência pela vida criminosa, infelizmente, é algo que precisa ser também ponderado, chamado a atenção para que observamos com outra ótica essa situação, Ana. Só que é ganhar dinheiro fácil, né, Alfredo? Ninguém quer trabalhar no sol quente, trabalhar horas por dia, não, né? É lamentável. Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente de trânsito, mais um acidente, trânsito de Três Lagos, que requer muita atenção também, muito cuidado. Teve capotamento neste final de semana também, Alfredo? Tevena, era sexta-feira, 13 horas, dois carros acabaram colidindo e um deles capotando. Por volta das 13 horas, Corpo de Bombeiros e SAMU foram chamados para comparecer ali na rua Davi de Alexandria, no bairro Jardim Alvorada, aonde um dos carros teriam atravessado a preferencial colidido na lateral de outro veículo, veículo esse que perdeu o controle, capotou e parou com as rodas para o ar. Dentro do carro capotado havia dois homens. Esses dois homens iriam pescar, estavam em direção ao rio Paraná para pescar e tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo SAMU, levados até a UPA, aonde passaram por observações médicas e posteriormente foram liberados. A polícia militar foi até o local, conversaram com o homem que dirigia o veículo que causou o acidente e o mesmo relatou aos policiais que não teria observado o carro que capotou vindo na sua esquerda por conta da barra que segura ali o parabrisa, sendo o ponto cego aonde ele não teria visto o carro e por conta disso teria causado o acidente. Bom, essa foi a versão dada para os policiais militares que registraram o boletim de ocorrência. Nenhum dos envolvidos estava alcoolizado. O motorista desse carro que causou o acidente permaneceu no local, foi atendido no local mesmo pelo SAMU e recusou ser transportado até a UPA. Ficou no local, pressou depoimento e depois foi liberado. O carro precisou ser destombado por populares e ficou no local até que o motorista fosse liberado da UPA e fosse ao local para fazer a retirada, Ana. Olha, Alfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência que é muito triste, que acontece muito aos finais de semana, que é a violência doméstica. Mas essa ocorrência é muito lamentável, Alfredo. Uma mulher, ela teve 25% do corpo queimado pelo marido, pelo companheiro. Alfredo, conta essa ocorrência para a gente que eu não estou acreditando. Isso mesmo, mano. Uma mulher moradora do Jardim das Oliveiras acabou tendo 25% do corpo queimado após o ex-companheiro, que não admitia o fim do relacionamento, chegar na residência, agredir a mulher com socos e chutes, atear fogo nas roupas dela, nos pertences dela, jogar no quintal esses pertences, atear fogo e, depois de agredir a mulher, jogá-la contra esta fogueira com as roupas dela. A mulher foi socorrida pela polícia militar, que foi até o local chamado por vizinhos. O autor fugiu do local em um veículo monza de cor vermelho. Ele que mora em outra cidade e teria vindo até Trasagos, única e exclusivamente para agredir a mulher. E, depois desta agressão, ele prometeu para os vizinhos que voltaria e tacaria fogo na casa com os três filhos da mulher dentro. A polícia militar foi até o local com outra viatura, aonde essas crianças foram recolhidas, junto com a polícia militar e o conselho tutelar, e levado para a casa de familiares, aonde ficariam distantes desse suposto agressor, que, até agora, a gente não teve a identidade revelada pela polícia. O homem não conseguiu ser identificado ali no momento das agressões, porque a vítima estava bastante nervosa e também bastante em choque por conta das queimaduras. Ela que sofreu queimaduras nos braços, pernas, nádegas, costas, tórax e parte do rosto. Agora, internada, a mulher segue em recuperação e a polícia civil, por meio da DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, tenta identificar esse homem, o local que ele está residindo ou escondido, para efetuar a prisão desse agressor, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável, absurdo uma situação desta, que esse homem fique preso, que justiça seja feita, porque, gente, até quando a gente vai continuar falando de ocorrência de violência doméstica, homens que não aceitam o fim do relacionamento? E olha, nesse caso, a mulher teve 25% do corpo queimado, que absurdo, gente. Até quando a gente vai ficar noticiando isso? Até quando esses homens vão achar que são donos das mulheres? Que situação, Alfredo? Tomara que a justiça seja feita, que esse homem realmente pague por esse crime que cometeu, né? É, Ana. Infelizmente, a gente vê amorosidade por parte da justiça, onde vários desses homens continuam assuntos, mesmo após vários boletins de ocorrência registrados. Outros, a companheira acaba retirando o boletim de ocorrência, o registro, a queixa contra esses agressores. Mas a gente vê que a tendência das situações são só piorares. Um homem simplesmente não aceita o termo do relacionamento, acredita ser proprietário da mulher, bate na mulher, ameaça a atear fogo na casa com as crianças dentro, taca fogo nas roupas da vítima, joga a mulher no fogo. Por outras vezes, a gente viu mulheres esfaqueadas, vítimas de disparos de arma de fogo, e a gente fica tentando entender a situação com tantas pessoas solteiras, porque a pessoa insiste em tentar ameaçar, intimidar e coibir uma pessoa de viver a vida como se aquela pessoa fosse refém dos sentimentos dele, da ignorância dele. Não é nem um sentimento, é ignorância. Porque homens com esse perfil precisam sim passar por exames médicos. Se é possível ele viver em sociedade, porque se na mentalidade dele, uma pessoa não pode viver livremente, o porquê ele se acha proprietário dessa pessoa. Mulheres como essas vêm sendo vítimas diariamente, e final de semana, por conta do uso de bebidas alcoólicas, e também de entorpecentes, acaba ainda mais inflamando as estatísticas, onde temos um salto vertiginoso dos índices de violência doméstica. Crime como esse, Ana, já ultrapassa a violência doméstica, chega na tentativa de feminicídio, e é assim que esperamos que seja registrado, categorizado pela polícia, investigado dessa forma, e assim seja autuado esse suspeito para responder esse crime hediondo, monstruoso, aonde uma mulher simplesmente tem que ser submissa aos sentimentos desse homem de posse. Não pode viver a vida, Ana.